E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para a Torre da Força. Em busca da lembrança de seu avô, Goku se dirigiu para as terras da Torre da Força. Era um lugar muito frio. Goku nunca havia sentido tanto frio. Neve o salvou de ficar congelado. Ah, onde estou? Ah, então já acordou? Você está na Aldeia Jingle. Você estava congelando. Sim, estava procurando a esfera do dragão. Você não é a Força Red Ribbon, não é? Hã? Quem são eles? Eles são maus? Sim, muito maus. Você verá. Segundo Neve, a Força Red Ribbon estava obrigando os aldeões a trabalhar em duro para encontrar as esferas do dragão. E pior ainda, mantinha um prefeito prisioneiro na Torre da Força. O Goku prometeu a neve que resgataria o prefeito e se dirigiu para a Torre da Força. Então, vou para lá me encarregar disso. Disso. Tá. Não faz nada arriscado. Vamos lá. Opa, vocês de novo? É, tipo, o que ele voltou com o cajado? Ah. Vem cá. Vem cá, cachorrinho. Toma. Eita. O que eu vou me encargar agora? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixi, como é que é mesmo agora que tá legal Opa E aí, mais pra cima, mais pra cima Caramba, são os mesmos inimigos, só que o Jota faz cores Mora, o robôzinho Tipo, o Kamehameha empurra ele pra trás, igual que eu vi Caramba, esses carinhos é chatos, hein Opa, frangão Vem cá, vem cá Caramba, o cara aguentou o Kamehameha E o Wigin, calma É, pra mim, isso é só na força física mesmo que eu tenho que derrotar ele pra esse cara aqui Toma Ah 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 Não, agora o cara se deve ter ido pra cá. Nossa, cresceu mais o pau. Isso aí, explode aí longe de mim. Ih, caraca! Pô mano, esse robôzinho aqui voando. Muito chato. Ah, não brinca. Pô, a cada cinco passos uma emboscada. Correndo aqui. Opa. Correndo aqui. Correndo aqui. Correndo aqui. Correndo aqui. Correndo aqui. Vamos. Calma aí ninja. Ninja não, samurai né. Tá por causa do samurai, então eu vou chamar você do samurai. Calma, não acaba não? Eita! Chute o suporte. Últimos correm das sombras. Maturda... Turma, mas... Meu Deus! Tá eu preciso de um Variant. Unidas! Quase! Estou fodido com борdoa outras armas. Não estou conseguindo carregar completo. ... ... ... ... ... Agora. ... Caraca... Agora preciso de um lugar para recargar sangue. Sem sangue né? Pronto, pelo menos sangue recuperado. Não dá pra ir pra cá não, não dá pra ir pra cá. Caramba, a gente enfrenta um monte de chefe. Já força pra passar isso aqui né? Agora entendi porque é toque da força. Ah, de novo. Caramba, acaba louco. A gente dá uma aqui a 12 minutos. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito que é uma briga na escada que não conseguimos chegar direito. Não acredito que é uma briga na escada que é uma briga na escada. Não acredito que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada. Não acredito que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada. Não acredito que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada. Não acredito que é uma briga na escada que é uma briga na escada que é uma briga na escada. Sou eu sexual. Eu te vou tratar de me defender. Eu tenho to que achar um jeito de me defender. Eeee. Vou ter que achar um jeito de me defender aqui. Vou ter que achar um jeito de me defender. Caramba! É, vai ser complicado. Espera ai, vamos tentar estudar ele. Não deu tempo para pular. 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 Vamos quebra! Me ferrou. Quebra, 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 quebra. É, não deu muito certo não. Ok. Última tentativa. Não deu tempo para pular. 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 Pronto, faltou um só, faltou um só, faltou um só Isso! Bem, agora ele é o próximo Me entregue ao prefeito ou te mandarei pelos ares Para um garoto você tem muita força Venha, tente me vencer se é que é capaz Muito bem, você vai ver O General White é derrotado por Goku e esse é o fim da torre da força Finalmente, assim Goku resgata o prefeito e também contra a esfera de duas estrelas Obrigada, eu não acreditava que você fosse realmente enfrentá-los Ah, foi fácil FÁCIL?! Agora tenho que ir Tenho que encontrar a próxima esfera Nuvem Voadora Até logo Boa sorte Fácil Tá louco Bem, então é isso pessoal, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe Inscreva-se se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau